Pessoal, vamos iniciar aqui então a nossa 60ª aula da nossa série da escavadeira rebocável. Então na última aula a gente não concluiu a montagem 003, agora a gente vai concluir ela e na sequência já vamos aí para a montagem 002, tá? Então olha só, já estou aqui com o nosso projeto de referência aberto. Aqui eu tenho aberto também a montagem 003, então agora vamos abrir a nossa, essa aqui é de referência, tá? Então vamos vir aqui em abrir, venho na área de trabalho, na nossa pasta aqui, nosso projeto, ESC aqui, seleciono em montagem e abro na 003. Então a peça que falta nela aqui é essa aqui, que eu não coloquei, então a última peça que eu tinha colocado era a 122, aliás a 122, na verdade tem só um erro de código, eu tive que mudar o código aqui pessoal, então esse código aqui na verdade não é 122, é 139, então já deu um erro aqui, ó. A gente vai ter que mudar lá, então a peça que vai aqui é a 139, não é a 122 conforme eu coloquei lá, eu coloquei aqui a 122, não é, então foi bom a gente olhar. Então eu vou deletar aqui, selecionar ela, deletem, e vamos vir aqui em inserir componentes, procurar, vou selecionar peça e vou pegar na nossa pasta na área de trabalho, app 139. E vou largá-la aqui, ó, tá? Então posicionar, seleciono essa face aqui, essa aqui, já encontramos relação de coincidente, ok? Agora aqui, aqui já encontramos relação de concentrico, ok? Agora eu vou desmarcar aqui, vou selecionar esse plano, essa face, vou colocar paralelo, ok? E vou fechar aqui e vou ocultar. Então agora eu vou pressionar contra, manter contra, pressionar, deixar certo aqui em cima e vou arrastar pra cá, ó. Vou girar ela aqui, posicionar, vou selecionar essa face aqui, essa aqui, já encontramos relação de coincidente, ok? Vou arrastar pra cá, pra cá, já encontramos relação de concentrico, ok? Vou desmarcar aqui, vou selecionar esse plano, vou clicar aqui pra ocultar, vou selecionar essa face aqui, vou colocar paralelo, ok? E vou fechar aqui, ó. Então, deixa eu só ver, pessoal, qual é o diâmetro que tem essa peça aqui, ó. Então o diâmetro dela é 45, perfeito, esse furo aqui a gente tinha feito ele com 45,5 na última aula, então tá ótimo, porque eu quero que fique uma folga, tá? Essa peça aqui, ela vai ser cortada no plasma, no plasma não, desculpa, no oxicorte, então os furos vão ser feitos no oxicorte, não. Não é no plasma e nem no oxicorte, é no laser, pessoal, que eu quero que corte isso aqui. Então se fosse um projeto fabricado, eu ia cortar no laser isso aqui, e daí essa folga aqui seria pra essa peça entrar aqui dentro, tá bem? Então olha só, agora vamos ver qual é a peça que vai aqui em cima, ó, essa peça aqui é a peça 136, ó. Então deixa eu exibir aqui, deixa eu vir aqui e exibir os planos, ó, deixa eu ver qual é o grau, quantos graus essa peça tem pra cá, ó. Então esse plano aqui, ó, com relação a essa face aqui, ele tem 30 graus de ângulo, ó, o ângulo desse, esse ângulo aqui, com relação a essa face, ele tem 30 graus, ó. Então vamos lá, a peça, o código dela é a peça 136. Então eu viro aqui em montagem, inserir componentes, procurar, vou selecionar peça, e vou pegar aqui a 136, ó. Vou largar ela aqui, posicionar, vou selecionar essa face aqui, essa aqui, já encontramos relação de concêntrico, ok, vou arrastar pra cá. Agora essa face aqui, essa aqui, já encontramos relação de coincidente, ok. Agora eu vou girar ela assim, pessoal, vou desmarcar aqui, e eu vou selecionar esse plano aqui, ó, e essa face aqui, e eu vou colocar ângulo, ó, de 30 graus, ó, 30. Ok, e vou fechar aqui e vou ocultar, ó. Muito bem, agora eu vou pressionar CTRL, manter contra pressionado, vou deixar aqui em cima e vou arrastar pra cá, ó. Larguei aqui, vou girar, ó, selecionar aqui fora, posicionar, selecionei essa face aqui. Essa aqui, já encontramos relação de concêntrico, ok. Agora essa face aqui, essa aqui, já encontramos relação de coincidente. Agora eu vou desmarcar aqui, vou girar, ó, vou pressionar S, porque ele pegou ali, ó, o plano, mas eu vou selecionar aqui, vou girar ela assim, vou selecionar aqui fora, posicionar. Agora eu vou selecionar esse plano aqui, essa face, ângulo de 30 graus. Ok. Perfeito, ó. Tá? Aqui nessa aqui, aqui ficou correto, pessoal, ó. Ela ficou alinhada aqui, mas no nosso caso ali, ela não ficou, mas não tem problema, eu vou deixar assim, porque, se eu não me engano, essa peça 136, ela é utilizada em outra montagem também, então é melhor a gente não mexer, pode deixar assim, tá? Tá? Então eu vou reconstruir aqui. E perfeito, pessoal. Então tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Tem quatorze peças aqui. Vamos ver na nossa aqui. Aliás, na nossa não, na de referência. Aqui, quantas peças tem? Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Perfeito, fechou. Vou vir aqui na montagem de referência. E pronto. Concluímos aqui. Agora eu vou vir aqui na nossa. E olha só, o que acontece, pessoal? Essa peça aqui, ó, ela vai encaixada aqui dentro, ó, e aqui não precisa ir solda. Pode ser solda só aqui, ó. Todo o entorno aqui vai um cordão de mais ou menos uns seis, sete milímetros em todo o entorno aqui, tá? Fazendo na prática. Então esse cordão de solda, na prática, seria da seguinte forma. Eu ia pegar isso aqui e colocar no detalhamento, tá? Lá no detalhamento eu ia puxar lá a simbologia de soldagem e ia colocar a solda lá, tá? Aqui também, ó, solda em todo o entorno. Essa peça aqui vai solda em todo o entorno aqui, pode ser, ó. Ó, todo o entorno aqui, certo? Essa aqui também, em todo o entorno aqui. Sendo assim, não precisa chanfrar aqui e fazer solda aqui, ó. Pode fazer também, tá? Pode chanfrar aqui essa peça e essa aqui e fazer uma solda aqui também, não tem problema. Bom, essa aqui vai solda aqui em todo o entorno. Aqui também, um cordão de seis, sete milímetros aproximadamente. Essa aqui também vai solda. Aqui em cima vai solda, vai tudo soldado aqui, pessoal. Essa aqui vai solda em todo o entorno. Essa aqui também, ó, vai solda aqui. Solda aqui. Essa aqui também solda aqui. Aqui. Então vai solda em tudo aqui, tá bem? Essa aqui vai solda aqui no entorno, ó. Ó, toda solda aqui. Então essa peça aqui vira tudo. Ela fica toda soldada, todo um conjunto soldado ela aqui, tá bem? Então olha só, pressiona em CTRL, mantém em CTRL pressionado. Vamos colocar aqui, ó, a 014, as duas aqui, selecionem elas, botão direito, adicionar a nova pasta, 014. A 015, pressiona em CTRL, mantém o CTRL pressionado, seleciona as duas aqui, botão direito, adicionar a nova pasta, 015. A 017, pressiona em CTRL, mantém o CTRL pressionado, seleciona as duas, botão direito, adicionar a nova pasta, 017. Então, ó, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. E daí, ó, a 139, pressiona em CTRL, mantém o CTRL pressionado, seleciona as duas, botão direito, adicionar a nova pasta, 139. Pressiona em CTRL, mantém o CTRL pressionado, seleciona as duas, 136, adicionar a nova pasta, 136. Só invertam a ordem aqui, ó, coloca a 139, abaixo, ó, só arrasta ali a pastinha pra baixo da 136. E pronto, pessoal, isso aí tá pronta a nossa montagem. Podem salvar, reconstruí-la, ela já estava salva a nossa montagem, então ela já salvou, ó, tá? Essa aqui eu utilizei como referência, vou fechar ela aqui, não vou salvar. E pronto, então agora a gente vai pra montagem 002. Então assim, pessoal, o nosso projeto, ele já tá indo pra finaleira aqui, tá? Então, ó, a gente já tá na montagem 002, e a última montagem vai ser essa aqui, ó, 001, que é a próxima. Depois que a gente fizer a 002, a gente vai montar o nosso projeto aqui, chegando na montagem 001, ó, tá vendo? Então a gente já tá chegando aqui no final do nosso projeto, tá? Então olha só, vamos abrir aqui a 002, ó, essa aqui é de referência, eu vou abrir, né, vocês não têm aí, a gente vai fazer agora. Então aqui está ela, ó, tá? Então olha só, a primeira montagem que vai nela aqui, a gente pode colocar a 005, ó, tá? Então vamos aqui em novo, ó, dois cliques em montagem. Venho aqui em procurar, seleciono em montagem, ó, e venho na nossa pasta na área de trabalho, pmsc, seleciono em montagem, vamos pegar a 005. E pode largar ela aqui, ó, só selecionar, ó. Orientação de vista, isométrica, tá muito clara ela aqui, pessoal, vir aqui em exibir, ó, luzes e câmeras, propriedades, ambiente. E eu vou colocar aqui 004, tá? 04 aqui. Vocês podem colocar aqui também, ó, branco simples, ó, pra ele ficar com esse fundo branco aqui, tá bem? Bom, então vamos lá. Depois eu arrumo essas questões aqui, ó, da... dele funcionando e não funcionando, eu já mostro pra vocês como é que a gente faz isso. Mas deixa eu ver aqui, ó, o que que a gente pode colocar aqui. Eu vou colocar aqui, ó, a 022, a 021 e a 022. Então, a 022 vai aqui e 022 aqui, ó. Então, vamos lá. Venho aqui, inserir componentes, procurar, seleciono em montagem e na nossa pasta vamos pegar a 022, ó. Ó, vou largar ela aqui, ó. Agora, pessoal, deixa eu ver como é que ela vai posicionada aqui. Na verdade, ela vai centralizada aí, ali, ó, da coincidente ali, tá? Então, olha só. É, pressionem em contra, pessoal. Selecionem a 022 aqui, ó, com contra pressionado. Aí, selecionem essa peça aqui, essa aqui, e botão direito nela, ó, e venham em isolar. Tá? Vamos isolar essas quatro peças aqui, ó, essa montagem e essas duas peças. Agora, vocês vão vir aqui, ó, vamos marcar pra exibir todos os tipos, vamos selecionar essa seta, vamos marcar aqui, exibir planos, ó. E agora, vocês vão vir aqui em posicionar, vamos selecionar esse plano aqui, tá? E esse plano aqui, ó. Ó, eu peguei a face errada, era pra pegar o plano, ó, eu peguei a face lá atrás. Vou vir novamente em posicionar, vou selecionar esse plano aqui e esse aqui, ó. Ele já encontrou a relação de coincidente, ok. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em posicionamentos avançados, simétrico, ó, em plano de simetria, eu vou selecionar esse plano aqui, ó. E nas faces, eu vou clicar aqui pra ocultar os planos, vou selecionar essa face e essa aqui, ó. Já encontramos a relação de simetria aqui, ok. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou selecionar esse plano, essa face aqui, ó, dessa cantoneira, eu vou pressionar S, que eu vou mostrar pra vocês, ó. Vou vir em posicionar, essa face aqui, tá? E essa aqui, ó. Já encontramos a relação de coincidente, ok. E posso fechar aqui, ó. E olha só, agora a gente vai só ver se a furação casou perfeitamente, ó. No meu caso aqui, pessoal, não casou, ó. Eu vou ter que mexer na furação aqui, ó. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou ver quanto é essa diferença. Na prática, é assim mesmo que eu faço, pessoal. Eu vejo quanto é a diferença. Ó, vou selecionar aqui. Aqui. Vou vir aqui, ó. Colocar de centro a centro, ó. 2.85. Então, olha só. Eu vou abrir essa peça aqui, ó. Abrir peça na posição. E eu vou vir aqui, vou dar dois cliques nesse furo, ó. E daí vai aparecer essa cota aqui de 150. Vou dar dois cliques nela. Vou colocar aqui, ó. Menos 2,85. Porque eu quero que o furo venha pra cá. Então, ó. Reconstruir. E eles vieram pra cá, ó. Salvar. E vou fechar. Pronto, ó. Perfeito. Só que, na verdade, pessoal. Eu só tenho que ver se é esse furo que tem que ficar concentrado com ela. Deixa eu ir na nossa outra montagem. Na minha montagem de referência aqui, ó. Porque eu tenho outro furo lá. Vou selecionar aqui, aqui. E vou isolar, ó. Ó. Tá certo. É esse furo aqui mesmo. Perfeito. E vou sair do isolar, ó. 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 Colocamos aqui, pessoal. Deu certinho, ó. Tá? Casou perfeitamente, ó. Olha ali a furação, ó. Aqui a furação casou perfeitamente, ó. Tá? Na nossa montagem, ó. Certo? Então, ó. Aqui ficou certo. Bateu ali. E a furação casou aqui, ó. Perfeito, ó. Bom. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui. Vou colocar a orientação de vista isométrica. Vou vir aqui, botão direito. Recolher itens. Vou pressionar Ctrl. Manter, Ctrl. Pressionar. Deixar a seta em cima da 022. E vou arrastar lá pra cá. Vou fazer uma cópia dela. Ah, André. Eu poderia espelhar pra cá? Poderia. Pode espelhar, pessoal. É só vocês exibirem o plano aqui. Espelhar essa 022 pra lá, tá? Não tem problema. Mas eu, como quero praticar com vocês aqui os posicionamentos, eu não vou espelhar, tá bem? Então, olha só. Botão direito aqui, ó. Eu vou girar ela, ó. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui. Vou selecionar essa 022. Vou pressionar Ctrl aqui, ó. Manter Ctrl. Selecionar aqui. Aqui. Botão direito. Isolar. Ó. Vou desmarcar aqui. Montagem. Posicionar. Vou vir aqui em posicionamentos avançados. Na verdade, é posicionamento padrão. Não é nem avançado. Eu vou selecionar esse plano aqui. Que corta ela ao meio. E esse aqui, ó. E ele já encontrou a relação de coincidente. Ok. Vou agora fazer o seguinte. Eu vou selecionar esse plano aqui. Vou vir aqui em posicionamentos avançados. Simétrico. Vou ocultar aqui. E vou selecionar. Essa face. Essa aqui. Peraí que eu fiz errado, pessoal. Pressionar ESC aqui e vou voltar. Eu peguei o posicionamento errado ali. Olha só. Eu vou exibir os planos aqui. Vou vir aqui em posicionar. Vou vir em posicionamentos avançados. Simétrico. Com o plano de simetria, eu vou selecionar esse plano aqui. E vou ocultar. Agora nas faces, eu vou selecionar essa face aqui e essa aqui. Agora sim, ó. E ok. E agora o que eu vou fazer? Eu vou selecionar essa face aqui. Vou girar aqui. E vou selecionar essa face aqui. Eu vou vir em posicionamento padrão. Coincidente. Ok. Vou fechar aqui. Então, orientação de vista. Isométrico. E vamos ver se causou a furação aqui. Perfeito, ó. Perfeito ali a furação. Então, se a gente olhar aqui, pessoal. Aqui, ó. Olha o que acontece. Isso aqui eu queria mostrar para vocês, ó. Deixa eu isolar essa montagem aqui a 0.23, ó. Olha só. Tem uma folga aqui, ó. Tá vendo ali que tem uma micro folga aqui, ó. E é isso aí, ó. Tá? Por quê? Porque tem que ter uma certa folga quando essa peça for entrar aqui dentro. Tá bem? Então, é por esses casos, por causa dessas folgas, que eu não utilizei um metalon aqui e nas outras partes. Tá bem? Eu tive que usar esse sanduíche de tapa dobrada aqui uma contra a outra. Porque eu tive que definir a medida dela, tá? Então, eu vou sair de isolar. Vou vir aqui e eu vou colocar sombreado. Não se esqueça de botar modo de grandes montagens, pessoal. Porque isso vai fazer que fique mais fácil trabalhar com a montagem de vocês. Então, orientação de vista. Isométrica. Vou clicar aqui, recolher itens. Tá? Bom, colocamos aqui a 0.22. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui. A 0.22. Agora, eu vou colocar a 0.21. A 0.21, ela vai aqui, ó. Então, vamos lá. Inserir componentes. Procurar. Vou selecionar montagem. Vou pegar a 0.21. Então, agora eu vou selecionar 0.21. Vou pressionar ctrl, manter ctrl, pressionado. Selecionar essa aqui, essa aqui. Botão direito. Isolar. Vou desmarcar aqui. Vou vir aqui em posicionar. Vou selecionar esse plano aqui, ó. Selecionei ele aqui. Agora aqui. Já encontramos relação de coincidente, ok? Agora, pessoal. Vamos fazer uma coisa. Eu vou fechar aqui. Eu vou abrir aqui, ó. Essa peça. Deixa eu colocar aqui, ó. Branco simples. Então, eu viro aqui em recurso, geometria de referência, plano. Vou selecionar essa face aqui. Essa aqui. Vou criar um plano aqui, ó. Ok. Criei um plano aqui, ó. E vou salvar. Criei esse plano aqui, ó. Tá? Vou fechar aqui. Vou vir aqui em posicionar e vou colocar aqui posicionamentos avançados, simétrico. Plano. Eu vou selecionar esse plano aqui. Vou ocultar os planos agora. E eu vou selecionar essa face e essa aqui. Ele já centralizou ali. Ok. Eu poderia ter usado também o posicionamento de largura, ó. Que daí eu selecionaria essa face aqui, essa aqui e depois essas outras duas aqui e daria no mesmo, pessoal. Eu só não uso porque tem gente que não tem os posicionamentos de largura aí. Entendeu? Então, olha só. Agora eu vou selecionar esse furo aqui. E esse aqui, ó. Vou colocar posicionamento padrão. Concéntrico, ó. E vou dar ok e vou fechar aqui, ó. Perfeito. Se o de vocês não conseguir, né, pessoal, colocar o posicionamento deconcêntrico ali por causa de algum erro de medida, alguma coisa. É só colocar a distância daqui até essa face aqui, ó. Ali, ó. Distância de 1.94. Tá bem? É só colocar essa distância. Na verdade... Na verdade... Deixa eu ver... Deixa eu fazer um teste aqui. Eu vou tirar o concêntrico... Pra ver se é isso mesmo. Selecionar aqui. Eu vou só suprimir ele aqui, ó. Ó. Daqui até aqui. 2.74 é a distância dessas faces, tá? Caso vocês não consigam colocar o concêntrico ali. Certo? Então, deixa eu vir aqui, ó. Vou vir aqui agora, exibir posicionamentos e vou cancelar a supressão, ó. Pra ele ficar valendo o concêntrico lá. Perfeito? Então, eu vou sair de isolar. Orientação de vista. Isométrica. Então, nesse caso aqui, o que eu vou fazer, ó. Eu vou espelhar essa aqui pra lá, tá? Que é o que poderia ter sido feito aqui. Então, tem hora que eu espelho. Tem hora que não, porque eu quero praticar com vocês os comandos. Então, eu vou desmarcar aqui. Vou vir aqui em padrão linear de componentes, espelhar componentes, plano de espelho. Eu vou selecionar esse plano aqui, ó. Ó, selecionei ele. Vou ocultar os planos. Agora, componentes a espelhar, eu vou selecionar essa montagem aqui, ó. E vou dar ok, ó. E olha só o que ele fez, pessoal. Ele fez um espelhamento aqui errado, de certa forma. Deixa eu vir aqui e ver se eu consigo arrumar ele. Botão direito aqui. Editar recurso. Avancem aqui, ó. E coloquem centro de massa, ó. Coloquem centro de massa. E aqui vocês coloquem a opção 2, ó. Arrastem aqui, cliquem pro lado pra clicar na opção 2 ali, ó. E pronto, ó. Tá criado ali a furação perfeita. É porque o espelhamento, na verdade, ele tem vários tipos ali, tá? Então, o meu tava setado errado ali. Então, orientação de vista, isométrico. Se você não conseguir espelhar, coloca lá o item. É só arrastar aqui, essa nova montagem pra cá. E posicionem ela ali, pessoal, tá? Não fiquem dependendo aí, só do espelhamento. É bom pra vocês praticarem, tá bem? Bom, vamos ver aqui agora. Eu vou colocar todos os itens e depois a gente arruma aqui. Pra vocês fazerem que nem eu aqui, ó. Porque eu, no meu caso, eu tenho ela avançada, ela em funcionamento e ela em não funcionamento e recolhida, ó. Certo? Então, a gente pode fazer o de vocês assim também. Na verdade, isso aqui tudo pode ficar numa pasta só. Bom, então vamos lá. Deixa eu ver aqui qual é o próximo item. Aqui já foi. Aqui, ó. Vamos colocar ela recolhida aqui, ó. Aqui vai a 0.24. A 0.24 é aqui. Então, vamos lá. Venho aqui, inserir componentes, procurar, seleciono em montagem e vamos pegar a PM024. A nossa pasta na área de trabalho. Então, largue ela aqui, ó. E agora, o que vocês podem fazer? Vocês podem pressionar contra, manter contra, pressionado, selecionar 0.24. E aqui, essa peça e essa aqui também, ó. Espera aí que eu peguei sem querer. Botão direito, isolar. Ó, isolamos aqui, ó. Então, vou exibir os planos. Posicionar. Vou selecionar este plano aqui. Este aqui, já encontramos relação de coincidente. Ok? Agora, podem vir aqui em posicionamentos avançados, simétrico. Em plano de simetria, eu vou selecionar esse plano aqui, ó. Espera aí, tem que ser aqui, ó. Tem que ser aqui na peça, ó. Esse plano. Vou ocultar os planos. Agora, essa face e essa aqui. E ele já centralizou ali. Ok. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui dentro esse furo, ó. Esse furo aqui e esse aqui. Eu vou colocar posicionamento padrão, concêntrico, ó. Ok. E vou fechar aqui. Se o de vocês, pessoal, não der para colocar o concêntrico ali, vocês vão fazer o seguinte, ó. Vocês vão vir aqui e vão colocar uma distância. Pode ser uma distância entre essa face aqui e essa aqui, ó. Uma distância de essa aqui, ó. 215.8. Tá? Então, é isso que vocês vão fazer. Vamos sair de isolar. E olha só que bacana aqui que a gente pode fazer, ó. A gente pode vir aqui. Eu já fiz isso até em uma aula passada aqui. Não me recordo em qual aula, mas eu sei que eu fiz. A gente vai só editar aqui o componente espelhado. Então, botão direito aqui, editar recurso. Vou selecionar aqui dentro a componente espelhado. Vou selecionar essa montagem aqui. E vou dar ok, ó. O que ele vai fazer? Ele vai espelhar ela para lá, ó. Ó, fez uma cópia dela aqui, ó. Tá? Perfeito. Ali a furação casou perfeitamente, ó. Certo? Então, orientação de vista. Isométrica. Botão direito aqui e eu vou recolher itens. Então, vamos ver qual é a próxima peça que a gente pode pôr aqui. Ou montagem, né? Pode ser uma montagem também. Colocamos aqui. Então, agora vem aqui, pessoal, um monte de pino para a gente colocar. Mas antes disso, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó. Olha só que bacana que a gente pode criar aqui. Se não, uma coisa para vocês aqui, ó. Olha só. Eu vou pressionar Ctrl e manter Ctrl pressionado. E eu vou selecionar tudo isso aqui, ó. Ah, mas na verdade tem uma coisa aqui, pessoal. Para fazer o que eu quero com vocês, eu não posso utilizar o espelhado aqui, ó. Porque daí eu teria que suprimir ela aqui dentro, ó. Não, não vai dar certo. Então, excluam, pessoal, esse componente espelhado. Porque daí eu não vou conseguir suprimir aqui para mostrar para vocês. Criar, botar tudo em uma pasta só. Tá bem? A não ser que eu arrasse esse componente espelhado. Mas é mais fácil a gente não utilizar ele. Então, ó. Eu vou vir aqui e vou excluir, ó. Componente espelhado. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar aqui a 021, ó. Vou pressionar Ctrl, manter Ctrl pressionado e vou arrastar ela para cá. Vamos colocar manualmente ela, porque eu quero colocar tudo em uma pasta aqui. Tá? Então, eu vou selecionar aqui a 021, ó. Aliás, essa 021 aqui. Vou pressionar Ctrl, manter Ctrl pressionado. Selecionar aqui, aqui, botão direito, isolar. Então, agora eu vou desmarcar aqui. Vou vir aqui em montagem, posicionar. Vou selecionar esse plano aqui. E esse plano aqui, ó. Já encontramos o raciocínio coincidente. Ok. Agora eu vou vir aqui em posicionamentos avançados, simétrico. Vou selecionar esse plano aqui. Vou ocultar os planos. Vou selecionar essa face e essa face, ó. Já centralizou. Ok. Agora eu vou selecionar esse furo aqui, ó. E esse aqui. E eu vou vir em posicionamento padrão, concêntrico. Ok. E vou fechar aqui, ó. Vou sair de isolar. Orientação de vista isométrica. Pronto. Agora eu vou fazer o mesmo com essa aqui, ó. Que é a 0,24. Então, eu vou pressionar Ctrl. Manter Ctrl pressionado. Deixa eu recolher aqui, ó. Botão direito. Recolher itens. Vou pressionar Ctrl. Manter Ctrl pressionado. Vou deixar a seta em cima da 0,24. Vou arrastar ela pra cá, ó. E olha o que eu vou fazer. Agora eu vou selecionar ela aqui. Vou pressionar Ctrl. Eu vou selecionar essa aqui. Essa aqui. Botão direito. Isolar. Agora eu vou vir aqui em posicionar. Posicionamentos avançados. Simétrico. Aliás, não é simétrico. Eu vou pressionar Esc, ó. Posicionar. E eu vou vir aqui em posicionamento padrão mesmo. Eu vou selecionar esse plano aqui, ó. E esse aqui. Já encontramos a relação de coincidente. Ok. Vou vir aqui em posicionamentos avançados. Simétrico. Agora eu vou selecionar esse plano aqui. Vou ocultar aqui. Vou selecionar essa face. E essa aqui. Ele já centralizou. Ok. Agora eu vou selecionar esse furo aqui. Esse aqui. Posicionamento padrão. Concéntrico. Ok. E vou fechar aqui. Sair de isolar. E pronto. Orientação de vista. Isométrica. Agora eu vou vir aqui, ó. Botão direito. Recolher itens. Recolher itens. Agora, pessoal. Eu vou arrastar essa 0,24. Aqui pra baixo dessa outra aqui, ó. Mover abaixo da 0,24. Pra ficar as duas juntas, ó. Tá? Então tem a 0,22. Aqui as duas. 0,21. E a 0,24. E olha só o que eu vou fazer. Eu vou criar uma pasta aqui, ó. Vou pressionar Ctrl, manter Ctrl, selecionar todas essas montagens aqui. Botão direito. Adicionar a nova pasta. E eu vou colocar assim, ó. Não funcionamento. Peraí que eu coloquei sem querer aqui. Não funcionamento. Tá? Então, pessoal. A gente já tá passando aqui. Já passamos de 30 minutos. Façam isso aqui por enquanto. Salvem a nossa montagem. Reconstruir aqui. Podem vir. Na área de trabalho. Na nossa pasta. PMS. Selecionem a 0,03. Só pra gente pegar o código. Substituir aqui por 002. E podem salvar. Tá? Então tá salvo aqui a nossa montagem. Salvamos ela na área de trabalho. Então na próxima aula a gente continua a partir daqui. Tá bem, pessoal? Então, último recado. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal. Vem aqui embaixo desse vídeo. Clique no botão inscrever-se. E ative o sininho. pra você estar recebendo as notificações das próximas aulas que eu for postar. Peço também que além de se inscrever, pessoal. E ativar o sininho. Deixem o like de vocês aqui embaixo. De todos os vídeos que vocês realmente gostarem deles. Sentirem que estão aprendendo. Então deixe o like de vocês. Isso é muito importante pro crescimento do canal. Certo? Uma outra coisa também que eu peço. Compartilhem os vídeos aqui do canal. Com os amigos de vocês. Colegas de faculdade. Colegas de curso técnico. Ou pessoas, amigos que queiram só aprender a projetar no Solidworks. Então compartilhem esses vídeos aqui. Que é uma forma de vocês me ajudarem. Tem também o meu Instagram e meu Facebook. Aqui na descrição desse vídeo. Eu vou deixar o link pra acessar as suas redes. É só vir aqui embaixo e me seguir e me curtir. Tem também o meu site. Se quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho. É só entrar lá. Tá bem, pessoal? Então tá. Um forte abraço. E até a próxima aula.